MÚSICA A coletiva de imprensa, que em todo lugar do mundo que a OAB jogou, nunca aconteceu isso. Vamos acompanhar aí a coletiva de imprensa. Igualmente o Tomás Fabio Aleixo, do jornal ANSI. Queria começar perguntando pra você o que dói mais? A derrota do jeito que ela foi? Ou a reação do público assim que acabou que muitos te vaiaram? Não, acho que os dois, eu acho. Acho que nunca é fácil pra mim jogar dentro do Brasil. É da mesma maneira que estou jogando perto da minha família, dos meus amigos. Eu acho que quando entro na quadra, aqui no Brasil eu sempre tenho um friozinho na barriga mais. Sempre tento dar o meu 100%. E muitas vezes a pressão é grande. Muitas vezes não é fácil eu ir dentro do Brasil. Não só pra mim, mas como pra todos os tenistas. Eu acho que muitas vezes eu não consigo render o que eu rendo lá fora, aqui dentro do Brasil. E isso eu acho que eu tenho que saber lidar com isso. Eu acho que a experiência, a manitoridade vai fazer eu conseguir jogar o melhor tênis aqui. Tomás, o Volandri foi seu algoz ano passado. E de novo, eu queria saber se você acha que o estilo de jogo seu e o dele acabou não se encaixando muito. Até por ele passar muita bola, você ter que tomar a iniciativa do jogo. Não, acho que isso não foi o problema hoje. O problema foi que eu não joguei o meu melhor tênis. Esse ano eu ainda não consegui me encontrar. E eu já havia ganhado do Volandri uma vez. Então, não era surpresa que ele ia fazer o estilo de jogo que ele fez hoje. E eu acho que se eu tivesse jogado um pouco melhor eu teria minhas chances. Eu acho que em nenhum momento ele passou por cima de mim no jogo. E sim, eu errei todas as bolas. Mas eu praticamente não consegui fazer ele jogar muito. Tomás, você duas semanas atrás conseguiu uma vitória fora de casa, jogando contra o tenista, beirando ali o top 10. E hoje você perde para um tenista em um ranking bem abaixo do seu. O que você acha que precisa fazer para melhorar essa consistência sua ao longo da temporada? Realmente esse ano eu não consegui manter uma regularidade muito grande. Em primeiros jogos do ano eu não consegui me sentir muito bem dentro da quadra. Fui para os EUA e consegui fazer um bom jogo com o Isner. Eu acho que lá eu joguei o meu melhor tênis. Eu acho que eu consegui voltar a me sentir bem dentro da quadra. E cheguei aqui essa semana também não foi fácil para mim. Não fiz uma boa primeira rodada e hoje também não consegui jogar bem. Então eu acho que eu tenho que seguir trabalhando, não tem muito segredo. Carreira de tenista é assim mesmo. A gente tem que saber lidar com as derrotas, saber lidar com os altos e baixos. Então eu tenho que trabalhar de novo e ver se eu consigo retomar o melhor tênis. Tomás, a grande reclamação do público no primeiro jogo é que você demorou para vibrar, demorou para sentir o jogo. Hoje você começou a vibrar no primeiro game, quando você conseguiu acertar suas bolas, até porque você viu que estava errando bastante. Até que ponto vibrar na quadra e trazer a torcida para juntos você te faria ganhar esse jogo? Eu tentei fazer isso. Eu acho que o meu estilo de jogo dentro de quadra não é aquele cara que vai ficar vibrando todo ponto, vai ficar pulando dentro de quadra. Eu tento me concentrar, não perder o foco e na medida do possível eu tentei chamar a torcida para mim. Felizmente eu não consegui fazer um bom jogo. É difícil para a torcida também aceitar que eu tenho maus dias, eu posso não estar num dia bom, não ter dormido muito bem, ter acontecido alguma coisa comigo e não conseguir render de quadra. Eu acho que as pessoas vêm aqui para ver um bom tênis. Eu só não consigo apresentar um bom tênis, as pessoas criticam, as pessoas vagam. Eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu acho que só o meu técnico, o meu padrão físico, as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu me dedico a esse esporte. Tanto que eu me abdico de muita coisa para estar dentro da quadra, me abdico de muita coisa para jogar a Copa Davis. Eu me dou muito dentro de quadra, então para mim é difícil sair da quadra e ser vaiado, sair dentro do meu país. Acho que isso nunca aconteceu na minha carreira inteira, nem fora do país. Então para mim é triste, para mim é difícil saber que as pessoas às vezes não valorizam o nosso esporte. Tomás, você falou que às vezes a torcida não compreende os esforços que se abdica para jogar. Você acha que às vezes também, em certa parte, a imprensa também não consegue entender isso? Eu acho que a imprensa conta, mas acho que a mentalidade das pessoas aqui no Brasil ainda é diferente da Europa, dos Estados Unidos. Acho que as pessoas têm que saber valorizar mais o atleta. Muitas vezes, não sei se ano passado foi, esse ano, que recebi algumas críticas de algumas pessoas. E para mim, nunca isso vai me prejudicar quando eu entro na quadra. Para mim, eu tento manter a minha cabeça no lugar, tento dar o meu máximo. Então, quando entro na quadra, tento esquecer esse tipo de crítica, tento dar o meu máximo lá dentro. E hoje eu dei o meu máximo. Infelizmente, o meu máximo não foi o suficiente para ganhar. Não é todo dia que você consegue jogar o seu melhor tênis. Não é todo dia que você consegue ganhar dentro de casa apresentando o seu melhor tênis. Então, eu não espero que as pessoas compreendam. Só que, para mim, é difícil sair da quadra e saber lidar com isso bem. Thomas, você falou que não jogou bem, isso foi meio evidente. Mas, o que exatamente não funcionou? Você comentou muito o erro, etc. Mas, o que é que não deu certo? Nada deu certo hoje. Eu acho que, para mim, foi muito frustrante estar dentro da quadra. Ao mesmo tempo que eu estava lutando, estava o tempo inteiro tentando dar meus 100%. Estava tentando, o tempo inteiro procurando meu jogo, eu estava muito frustrado. Porque eu sei que eu consigo jogar muito melhor do que eu joguei hoje. E, não sei, eu estava muito esperando a bola chegar demais em alguns momentos. Estava deixando a bola na rede, muitas vezes. Eu não sei realmente. Eu não sei se eu estava muito nervoso, estava muito tenso. Não estava conseguindo imprimir um estilo de jogo que fizesse eu entrar na quadra e me soltar. Realmente, eu não consegui fazer nada hoje. Tem dias que você tenta de tudo e não dá nada certo. Então, hoje foi assim. Eu dei meus 100% e, infelizmente, eu não consegui encontrar o melhor tênis.